Quero um pedaço do seu coração, vou me render a paixão, mas sei que posso sofrer. Cansei de tanta aventura, quero você, me encanta sua ternura, quero você, não posso viver sozinho, sem rumo, em desalinho, meu perfume foi feito pra me enfeiteçar. Sou capaz de qualquer loucura, venço minhas amarguras, viajo na sua candoura, por isso amor, beleza pura, no seu cais eu quero me adorar. Estava perdido no mar, a perda você me encontrou, no marujo não vou marear, nem sofrer o naufrágio no amor, várias estrelas aliviar, eu navegava em qualquer direção, você veio pra me iluminar, te entreguei o meu coração. Quero um pedaço do seu coração, quero um pedaço do seu coração, vou me render a paixão, mas sei que posso sofrer. Quero um pedaço do seu coração, vou me render a paixão, mas sei que posso sofrer. Se puder te dar, já te beijar, viajo na sua candoura, por isso amor, beleza pura, no seu cais eu quero me adorar. Estava perdido no mar, a perda você me encontrou, no jor played o meu não vou marear, nem sofrer o naufrágio no amor, várias estrelas aliviar, Uma verdade em qualquer direção O seu filho pra me combinar Sempre deu em qualquer coração Estava perdido no mar Na derrida você me encontrou Com barulho não vou marear Nem sofreram o maltrágio no amor O seu filho pra me guiar Uma verdade em qualquer direção O seu filho pra me combinar Sempre deu em qualquer direção Quero um pedaço do seu coração O povo vem pra cabo do nobre Que sucesso ceder lindo Eu só quero saber Quem é que ganhou a luta O homem, o Chicão ou as gatas Me falaram que as gatas levaram a melhor Chicão não foi dessa vez E eu quero dizer que amanhã O Zé Pedro vai botar a cabeça prêmio Você vai explicar isso direitinho amanhã, tá bom? Então não vou contar nada agora Amanhã cabeça prêmio do Zé Pedro Amanhã vocês vão saber o que é isso Eu te espero ao vivo A partir de 9h30 não, horário novo 10h da noite eu tô te esperando Muito obrigada Brasil Até amanhã, se Deus quiser Valeu, papai, valeu, Chicão Valeu, Dudu Eu quero um meu coral Estava perdido no mar A teriva você me encontrou O marujo não vou marear Nem sofreram o naufrágio no amor Várias estrelas vão me guiar E eu navegava em qualquer direção Você veio pra me iluminar Se inscreva no canal.